Tá aí um assunto que é complicado de se falar. Todo mundo que fala sobre câncer já sabe que teve algum parente, alguma pessoa próxima, ou que sofreu muito, ou que até mesmo faleceu. Meu nome é Gustavo, se você não me conhece, hoje a gente vai fazer um resumo bem tranquilo sobre a doença, as características principais dela. E seja muito bem-vindo a este canal. Vamos lá, vamos seguir firme, que eu vou passar pra você aqui o essencial, beleza? O câncer, ele é também conhecido como tumor maligno, tá? Então, são sinônimos. Ou você pode falar como câncer, ou você pode falar como tumor maligno. Olha gente, olha que dado cabuloso, mas essencial. Existem mais de 100 tipos de câncer, tá? Então, tem câncer de pele, tem câncer de pulmão, tem câncer de estômago. Existem vários tipos de câncer. Existem mais de 100 tipos de câncer. E como que ocorre, gente? O que pode acontecer? Por que a pessoa tem câncer? Ela tem a ver com o crescimento desordenado de células alteradas, tá? Com alteração na estrutura genética. Eu coloquei aqui de células duas vezes, né? Mas tem a ver com o crescimento desordenado de células com alteração na estrutura genética, tá? No seu DNA. Então, aí, a célula, ela já tem, assim, o seu DNA e a forma como ela vai se desenvolver. Então, o crescimento ocorre de uma maneira desordenada. Há uma alteração, tá? No seu DNA. E por causa disso, ela vai crescendo de uma maneira que não é a correta. Ou há uma mudança na alteração. Há uma alteração na célula. E é esse o principal fator aí que transforma no câncer, tá? Pode surgir em qualquer parte do corpo, obviamente, né? Então, existem mais de 100 tipos de câncer. Então, existem várias formas aí de ter cometimento. Enfim, é bem complicada essa doença, tá? Ela pode invadir outros órgãos. E esse processo é chamado de metástase. Metástase, tá? Ah, ou ocorreu uma metástase daquele câncer. Ou seja, aquele câncer invadiu outros órgãos, tá? Esse é o nome dado. O câncer, ele é mais frequente em idosos. Em decorrência das mudanças nas células. Então, normalmente, uma pessoa aí jovem, uma criança, não tem câncer. Porque, gente, há uma pouca chance mesmo de haver alteração nas células, tá? Então, o DNA mantém-se aí tranquilo, mantém-se sem alteração. E as células vão crescendo saudavelmente, enfim. Então, mas só que quando a gente chega na fase mais da terceira idade, mais idoso, as células, elas mudam, tá? Elas dão uma alteração, uma alteração natural do corpo. E nessa alteração, sempre tem um efeito. E um dos efeitos é o câncer. Então, o idoso, ele sempre vai ter mais probabilidade de ter a doença, tá? Além disso, uma detecção precoce, ela existe, para alguns tipos existe. E existem dois tipos de detecção precoce. Um é o diagnóstico precoce e outro é o rastreamento. O diagnóstico precoce, ele você consegue fazer no câncer de mama. Que isso é possível. E o rastreamento é através do rastreamento do câncer do colo do útero, tá? São tipos de câncer aí que devem ser estudados de forma apartada, tá? De forma separada, então não vamos entrar no mérito aqui. Mas é só para você ter esse conhecimento, que existem esses dois tipos de diagnóstico precoce. Precoce, né? De detecção precoce, o diagnóstico precoce e o rastreamento. Formas aí para você se antecipar à doença, que é muito importante, tá, gente? O que causa a doença? É uma coisa, assim, importantíssima, porque a gente não sabe como se prevenir. Na verdade a gente sabe, algumas coisas a gente sabe. Então existem dois tipos de fatores que podem intervir para que possa ter ou não uma pessoa ter câncer. Uma é o fator interno e a outra é o fator externo, tá? Fatores externos importantes. Meio ambiente, hábitos, qualidade de vida e costume. Então tudo que está fora do corpo, pensa isso, externo. Pode também atrapalhar. O que pode atrapalhar? O ambiente, hábitos, qualidade de vida e costumes. A gente vai entrar nesse detalhe já já, tá? Mas aqui a gente está falando sobre os fatores. E fatores internos tem a ver com a genética do indivíduo. Aí, gente, não tem jeito, tá? Aí você pode... Aí você tem que orar mesmo, sei lá, pedir uma orientação divina, mas aqui já é uma coisa genética e já é mais complicado de se interferir, tá? Então, se os fatores internos a gente não pode fazer muita coisa, então vamos para os fatores externos. E que, gente, se a gente praticar isso vai melhorar muito aí a nossa qualidade de vida. Gente, tabagismo causa câncer, pode causar câncer. Se você tiver um hábito alimentar bom, também isso ajuda muito a pessoa. Inclusive, tem uma funcionária lá no meu serviço que estava com uma alimentação boa. E o médico falou que a recuperação dela está ajudando muito por conta dos hábitos alimentares dela, tá? Então, gente, hábitos alimentares, se não for prevenir, vai pelo menos te ajudar na recuperação, tá? Muito importante isso aí. A pessoa que bebe muito também tem chances maiores de ter câncer, tá? Hábitos sexuais, não vou entrar muito no mérito aí, mas sempre se preservar, tá? Tomar cuidado. É muito importante você já estar tão cansado aí de ouvir isso do governo, enfim. Daqui também nos meus vídeos. Gente, tá? Se você vai praticar sexo e tal, tomar o devido cuidado, usar camisinha, enfim. Não é também... Gente, não é porque a pessoa já está mais velha também que não pode engravidar, que ela não pode ter doença, tá? Muito pelo contrário. Muitas doenças aí sexuais têm surgido na terceira idade também, tá, gente? Os idosos aí têm que tomar cuidado também, seus safadinhos. Brincadeira. Vamos lá, gente. Medicamentos, tá? Também podem também interferir. Fatores ocupacionais, tá? Também radiação solar. Claro, também, gente, tem a ver com câncer de pele, né? Também tem que tomar cuidado, enfim. Prevenção. Continuando aí, gente. Então, tem a ver com não fumar, obviamente. Alimentação saudável, protege contra o câncer. Mantenha o peso corporal adequado, hábitos alimentares. Pratique atividades físicas diariamente. O nosso corpo, ele é uma máquina, tá? E uma máquina, se não estiver funcionando, ela vai enferrujar e vai trazer problemas pra você. Mais cedo ou mais tarde. Então, tira aí o seu corpo da cadeira, do sofá e procure fazer uma atividade física. É uma caminhada, gente. Já ajuda muito, tá? Eu já tô sendo, assim, bem conselheiro pra você aí. Não só pros seus estudos, mas também pra sua qualidade de vida, tá? Amamente, tá? Amamente, procure fazer práticas aí pra amamentar mesmo a criança. Isso aí pras mães, tá, gente? Mais tempo possível, tá? Obviamente pros pais também orientarem as suas respectivas esposas, né? Mas sempre com o devido carinho e cuidado, tá? Vamos lá, gente. Mulheres entre 25 e 64 anos devem fazer um exame preventivo ginecológico a cada 3 anos, tá? Isso aí é importante também pra mulher saber o que que... Como tá o seu corpo, tá? Evitar a ingestão de bebidas alcoólicas também. Importante, tá? Se o álcool pode trazer o câncer, então você deve evitar ficar tomando aí a sua bebidinha, tá? Evitar a exposição ao sol nos horários mais quentes, principalmente aí das 10 às 4 horas da tarde, tá? E mesmo quando você vai nesse pós esses horários ou antes esse horário, passar um protetor solar, tá, gente? Aí pra gente se cuidar. Vacinação contra HPV, então aí se você já tá assistindo meus vídeos no Calendário Nacional de Vacinação, existe aí uma vacina aí pra meninos e pra meninas de HPV, foi inserida recentemente aí pelo Ministério, que é muito importante também para a prevenção dessa doença. Beleza, gente? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui tá meu e-mail, meu WhatsApp, pra 100 questões de conhecimento específico, se você tá assistindo pra agente comunitário de saúde ou agente endemias, tá? Entre em contato que eu explico pra vocês como vocês podem adquirir. O valor é R$10,00 e é um valor sim simbólico. Você vai me ajudar, mas também vai te ajudar muito aí nos seus estudos. Beleza, gente? É isso. Muito obrigado pela sua atenção e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau.